Dieta PE. Você já ouviu falar nessa estratégia? Nesse vídeo aqui, você vai aprender tudo sobre o protocolo PE ou dieta PE, que é um método que cada vez mais pessoas têm usado para emagrecer com saúde e segurança. Você vai ver exatamente o que é essa dieta, como que ela funciona e como você pode usar para emagrecer, além dos erros que você deve evitar para você não fracassar nas suas iniciativas de ser mais saudável e magra. Então, se você se interessa por esse assunto, assiste esse vídeo até o final. E quero te pedir, nesse momento aqui, que você deixe seu like, que você comente aqui embaixo, que você se inscreve no canal, ativa o sino, se você se interessa por saúde. A gente leu um livro para fazer esse vídeo, que é o livro do cara que fundou a dieta, já vou falar sobre isso. Então, mostra aí que você aprecia o nosso trabalho, deixando aí seu engajamento, seu comentário, seu like. E vamos juntos entender mais sobre essa estratégia. Então, essa dieta PE, na verdade, não é dieta P, nem nada assim. Esse PE é proteína e energia. Essa é uma dieta, é um conceito que vem da ecologia nutricional, que é basicamente como que os animais se alimentam na natureza, e que o médico americano, o Dr. Ted Neyman, usou com sucesso em si mesmo e em vários de seus pacientes. O Ted Neyman, como você pode ver nessa foto aqui, é um médico americano que teve resultados drásticos também, seguindo os protocolos da dieta PE, que ele ensina para você num livro chamado Dieta PE. Realmente, é bem literal. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Por que o Ted Neyman observou na natureza que existem alguns nutrientes que são essenciais para o nosso corpo? A proteína é um desses nutrientes. A proteína é um nutriente que, se você não obteu o suficiente, o seu corpo começa a morrer, na verdade, né? A passar muito mal, a ter uma privação de proteínas e uma deterioração da saúde. Então, o seu corpo, ao longo de toda a evolução, desenvolveu mecanismos para que você tenha vontade de ingerir uma certa quantidade de proteína. E aí, o que o Ted Neyman observou é o seguinte, né? Que você vai consumir alimentos até você obter aquela proteína necessária. Então, aí que vem o pulo do gato. Se você pegar alimentos que são ricos em proteína, relativamente à energia que eles têm, você vai consumir uma quantidade menor de comida para ficar saciado, para o seu corpo dizer estou sem fome, estou nutrido, e você vai emagrecer sem passar fome. Ao mesmo tempo em que, se você consumir alimentos que são pura energia e tem pouca proteína, e eu já vou dar exemplos de alimentos desses dois grupos, tá? A gente vai ver vários alimentos onde eles se encaixam ao longo desse espectro. Aí você vai precisar comer muito mais calorias, muito mais quantidade de comida para ficar saciado ou saciada. Então, é daí que vem o conceito do PE. Você vai tentar melhorar a relação entre proteína e energia na sua dieta. Pode estar um pouquinho abstrato pensar em proteína e energia. Então, vamos ver alguns alimentos onde eles se encaixam nessa escala para você aprender como fazer boas escolhas. Por exemplo, essa imagem aqui mostra vários alimentos e onde eles se encontram na relação PE. Então, você pode ver que um alimento como, por exemplo, peito de frango ou salmão é um alimento que tem bastante proteína para relativamente pouca energia, né? Proporcionalmente. Você vê os que estão mais à esquerda, mais em cima do nosso eixo do PE, são alimentos com melhor relação proteína e energia. E os que estão mais à direita têm uma relação pior. Aí você vê também umas hortaliças, né? Acredito que representadas por um espinafre aqui. Ele tem pouca proteína, na verdade. Não é uma super fonte de proteína. Mas ele tem muito pouca energia também. Então, você está muito bem servido consumindo, por exemplo, folhas e hortaliças. Aí tem bife, tem ovo, aí tem o queijo, que tem um pouco mais de energia concentrada. Aí tem pasta de amendoim, aí tem pão, batata e frutas. Então, você percebe que esses alimentos, não é que eles são intrinsecamente ruins. Se comer um pedaço de fruta vai te matar. Mas que, se a sua dieta for muito orientada para alimentos que têm pouca relação proteína e energia, você vai precisar comer muito mais quantidade. E isso, nesse desenho, ele mostrou só alimentos que são mais ou menos de verdade, né? Claro, tem a exceção, o queijo é um pouco processado. Tem o pão, que ele mostrou que também é uma relação proteína e energia ruim. Mas, na média, são alimentos pouco refinados, né? Tem ali a batata, a fruta, o peixe. Se você pega alimentos mais processados, isso piora. Porque nos alimentos processados, a gente geralmente tem a matadora combinação de alta gordura, alto carboidrato e baixa proteína. E aí você come de maneira desenfreada. Inclusive, falando no grau de refinamento dos alimentos, talvez você já tenha ouvido falar sobre dieta paleo, ou paleolítica, ou primal. Se você já ouviu, comenta aqui. Se você não ouviu, comenta aqui também para eu saber do grau de conhecimento de vocês, se querem saber mais sobre isso, se não querem. Mas, basicamente, a dieta paleo diz para a gente comer alimentos como eram encontrados na época do paleolítico, antes da agricultura. E o Ted Neiman compara justamente como que foi a evolução do PE, da dieta humana, ao longo do tempo. Olha esse outro quadrinho aqui. Você percebe que na era paleolítica, a gente consumia bastante proteína, bastante fibra, né? Os alimentos que a gente encontrava na natureza. E, às vezes, não tinha muita energia disponível. A gente tinha que caçar, coletar e tudo mais. Aí, com a revolução agrícola, a gente descobriu a agricultura. Então, a gente obteve muito mais amido na forma de grãos, de batata, de vários outros alimentos que são cultiváveis. E teve, relativamente, menos proteína. E aí, teve a revolução industrial nos últimos 50, 100, 200 anos, com cada vez mais refinamento alimentar. Então, hoje em dia, se você andar nos corredores do supermercado, você vai ver que é uma minoria de corredores que tem carne, peixe, ovo e folhas. E, na maioria, vai ter vários produtos comestíveis baseados em comida refinada. Óleos vegetais, açúcar, que vem da cana, mas é refinado. Você vai ter biscoitos, bolachas, chocolates, iogurtes adoçados. Enfim, todo tipo de coisa. Suco de caixinha, refrigerante, tudo isso são várias variações desses alimentos ultra refinados e, em média, de bem baixa relação proteína-energia. E é na imagem que eu mostrei anteriormente, né? Você podia ver como a forma física do ser humano foi piorando também. E como que tanta gente, ao mudar para uma dieta paleo, você baseia sua alimentação em comida menos processada, sua relação PE tende a melhorar, em média. E é claro que você consegue errar em todas as dietas, né? Tem gente que vai fazer paleo e vai falar, vou comer só frutas o dia inteiro. É paleo, o ser humano não tinha acesso a frutas. É verdade, mas vai ser uma péssima alimentação, porque vai voltar nutrientes, ou vai ter baixo PE. São várias maneiras de dizer que essa alimentação não vai ser saudável, de acordo com estruturas de pensamento diferentes, né? Com dieta PE é um modo de pensar. Se vai ter nutrientes completos, é outro modo de pensar. Se a gente evoluiu comendo aquilo, preferindo comida de verdade, é outro modo de pensar. São várias maneiras de pensar e várias regrinhas, mas você não precisa se preocupar com isso necessariamente. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre como que você aproveita os benefícios da dieta PE sem ter os malefícios. E quais são os problemas da dieta PE, né? Então, um deles é que você fica muito obcecado com a relação proteína e energia e esquece de ver o alimento como um todo. Vou dar um exemplo simples. É só você imaginar que um whey protein isolado, que é basicamente proteína, do soro do leite, processada e refinada, com um adoçante e um corante ali, tem um PE melhor do que o ovo, porque o ovo tem a gordura da gema e tal. Mas, na minha concepção, o ovo é um alimento nutricionalmente muito superior ao whey protein. Ele é menos inflamatório para muitas pessoas que têm problemas com as proteínas do leite. Ele tem muito mais saciedade, ele é bem menos processado, ele tem tudo isso a favor dele. Eu, na minha vida, prefiro todos os dias, em cada refeição, comer ovo em vez de comer o whey. Mas, se você olhar só para a relação PE, você escolheria o whey protein. Então, ele é uma lente, né? Um tipo de óculos que você veste, através do qual você começa a olhar tudo através da lente do PE. Assim como quando você põe um óculos de lente laranja, tudo ao seu redor parece laranja, mas não quer dizer que você esteja vendo tudo certo. Além disso, quando você coloca proteína e energia, parece que é tudo farinha do mesmo sapo, né? Todas as proteínas, todas as energias. Mas, claramente, não são. Por exemplo, a proteína que tem na ervilha é muito menos disponível para o seu corpo do que a proteína que tem no salmão ou no ovo, por exemplo. Assim como a energia que tem na gordurinha do salmão, na pele do salmão, é muito mais nutritiva para você do que a gordura que tem, por exemplo, no óleo de soja refinado. Então, não é tudo igual. Mas, se você coloca tudo no saco, isso é proteína, isso é energia, você começa a ter uma visão meio distorcida do mundo. E isso é uma coisa também que é uma desvantagem da dieta PE, na minha opinião. Por fim, a maior desvantagem de todas, ao meu ver, é que muita gente fica obcecado por calcular o índice PE de cada alimento ou da dieta. E o que é esse índice PE? Basicamente, o que o Ted Neymar ensina a fazer essa continha é assim. Você vai olhar a informação nutricional do alimento e vai falar proteínas, carboidratos e gorduras. Em gramas, né? Aí você vai ver quantos gramas tem de proteína. Vai anotar esse número. Quantos gramas tem de carboidrato, quantos gramas tem de gordura. E a relação PE é o número de proteínas dividido pela soma de carboidratos com gorduras. Então vamos pegar alguns exemplos aqui na tela. Tem esse salmão aqui, que tem cerca de 500 calorias, né? São 83 gramas de proteína e 19 de gordura. Então o PE é o total de proteína dividido pelo total de gordura mais carboidrato. Carboidrato, no caso, é zero. Aí o PE calculado é de 4.3. É um PE bem alto. Aí tem ovos. A gente tem cerca de 50 gramas de proteína, 42 de gordura e zero de carboidrato. PE de 1.19. Aí tem as batatas, logo na sequência. São 7 gramas de proteína, zero de gordura, 81 de carboidrato. O PE é de 0.1. Então a gente consegue observar que a batata é um alimento com PE muito pior do que o salmão ou os ovos. E se você quiser emagrecer, vai preferir o PE maior, então vai preferir ovos ou salmão em detrimento da batata. Por último, o último exemplo aqui é um iogurte natural, né? Não é aqueles iogurtes super adoçados do mercado. E a gente tem aqui que ele tem 46 gramas de proteína, zero de gordura e 16 de carboidrato. Um PE de 2.88. Se você quer aprender mais sobre iogurtes, como escolher o seu iogurte da maneira correta ou como fazer um iogurte em casa e coalhada e outros derivados assim, mas os de verdade, não os ruins pra sua saúde, comenta aqui o vídeo do iogurte que a gente manda pra você. Esse vídeo que o Rony mostra como que a gente faz iogurte em casa. Mas o que eu queria mostrar nesse ponto todo é que você talvez não precisasse, se você viu os vídeos aqui do nosso canal, por exemplo, fazer continha de quantos gramas tem de cada coisa, somar um com o outro, dividir, e aí ficar calculando e colocando num gráfico, igual ele fez ali na imagem, né? Que eu mostrei pra vocês. Se você simplesmente soubesse, cara, batata é amido puro, não vou consumir. Ou então salmão é um alimento nutricionalmente completo, é um alimento da minha dieta low carb, por exemplo. A gente fala muito aqui no nosso canal de alimentação baixa em carboidratos e comida de verdade. E você poderia saber disso sem precisar fazer esse monte de conta. Pra mim, essa é a maior desvantagem do protocolo PE, porque ele faz você colocar justamente esses óculos que você enxerga tudo pela lente do proteína, energia, ainda fica calculando pra saber qual que é o PE dos alimentos, e você esquece de princípios realmente importantes. Mas não é tudo de ruim, né? Tem fatores bons a favor do PE. Vamos ver alguns fatores a favor desse tipo de dieta. Um dos maiores fatores a favor é que funciona, simplesmente funciona. Se você seguir esse tipo de protocolo, você vai ter resultados de emagrecimento sim, e com menos complexidade do que em outras estratégias, né? Tem estratégias muito malucas, que, por exemplo, uma de dieta flexível, que você vai comer menos calorias do que você gasta, só que você vai calcular tudo muito mais do que na dieta PE, vai ter que anotar tudo que você come. É muito mais difícil, é muito mais chato. Então, nesse sentido, ela funciona. E é mais simples, já são dois pontos a favor bem grandes da dieta PE. Além disso, você tende a preferir comidas menos processadas, porque elas tendem a ter um índice PE melhor do que uma comida processada. Qualquer tipo de folha, ou de peixe, ou de carne, ou de ovo, vai ter um PE melhor do que uma batata frita, do que um sorvete, pizza, refrigerante. Então, mesmo pela ótica do PE, você acaba fazendo as coisas melhores. Esse é um ponto a favor também. E, por fim, ela lembra que a proteína é essencial. Serve como um conceito para você lembrar que, por exemplo, só porque um alimento é low carb, por exemplo, ou comida de verdade, talvez ele não seja tão bom, porque ele não é uma fonte tão boa de proteínas. Então, lembra para você que, mesmo alimentos que não tem nada de errado com eles, como, por exemplo, castanhas ou frutas, são ideais para não serem a base da sua alimentação, porque eles não vão contribuir tão favoravelmente com o PE da sua dieta. E aí você percebe que uma dieta PE, muitas vezes, é basicamente uma dieta de baixo carboidrato. Só que ele nem chama de baixo carboidrato, chama de dieta certa. Ou, como você pode ver nessa imagem na tela, você tem na esquerda a dieta que a maioria das pessoas do mundo ocidental consideraria normal, que é uma pirâmide cheia de carboidrato processado e baixo PE, e na direita, uma pirâmide aí com alimentos que têm um bom PE, que fazem parte de uma dieta saudável. Só que, olha só essa lista de alimentos. Vamos observar nessa figura. Olha o que a gente tem aí, uma fruta como abacate, berinjela, pimentão, framboesa, a gente tem vários vegetais, a gente tem carne, tem peixe, tem camarão, tem ostra, tem ovo, tem um monte de coisa que são as bases de uma dieta low carb. Então, você percebe que ele deu toda essa volta na proteína, energia, ecologia, nutricional, todo esse monte de coisa pra chegar numa dieta low carb como aquela que, se você acompanha a gente, você já conhece. E mesmo esses vegetais que são liberados, né, são os mesmos vegetais liberados que a gente apresenta aqui. Se você nem sabe quais são os vegetais que são realmente liberados até numa dieta low carb ou cetogênica, comenta aqui, vídeo dos vegetais liberados, que eu mando esse vídeo pra você. Mas, vamos entender então, se a low carb e a dieta do PE são a mesma coisa, né, uma low carb bem feita e uma dieta do PE bem feita são a mesma coisa, qual será que é o PE de uma dieta low carb? Só pra deixar claro, eu falei bem feita, porque você pode fazer uma dieta PE horrível, que é baseada em whey protein puro, e eu acho que não é uma dieta muito saudável pra ninguém seguir pro longo prazo, ou uma low carb, que é baseada em salsicha e óleo de soja, que não é nada saudável pra você, mas também é low carb, e também nenhuma das duas vai ser boas escolhas pra sua vida. Então, o que eu tô falando aqui é de uma low carb bem feita, com comida de verdade, e uma PE bem feita, com comida de verdade e tal. Vamos ver agora como que é o índice PE de um cardápio low carb verdadeiro. E aqui na tela, eu tô mostrando um dia de alimentação low carb, que eu comi e que eu anotei nesse aplicativo pra gente poder calcular os nutrientes. Esse aplicativo chama Cronometer, caso você tenha curiosidade, é grátis de usar, mas eu acho que só tem inglês, mas foi por isso que eu usei, porque vai mostrar vários nutrientes da alimentação. Então, veja o que tem nesse dia, o que eu comi nesse dia de alimentação low carb. Um café da manhã, com três ovos, com 10 gramas de bacon, com abacate, 100 gramas de abacate, com uma xicrinha aí de café expresso, aí no almoço tem salada, tem alface, tem tomate, aí tem 250 gramas de carne, aí tem uns 30 gramas de queijo cheddar, aí no jantar tem um maço de espinafre, tem 200 gramas de brócolis, tem 200 gramas de coxa de frango com a pele. Você consegue observar pela seleção dos alimentos, que é um cardápio que não foge da gordura, que é um cardápio que dá para uma pessoa comer tranquilamente num dia, tem gente que vai comer mais, tem gente que vai comer menos, depende do seu apetite e tal, foi um dia que eu anotei da minha vida, mas você percebe aí que a gente tem os seguintes nutrientes, mais ou menos 181 gramas de proteína, 30 gramas de carboidratos digeríveis, ou seja, essa é uma dieta até mesmo cetogênica, e 80 gramas de gorduras. E aí, com tudo isso, a gente tem um PE de quanto? De 1.6, um PE maior do que 1.6, na verdade, um pouquinho maior. Então, é uma dieta de perda de peso, inclusive de acordo com os conceitos do PE, mas você nem teve que pensar em nenhum número, não teve que contar carboidratos, nem proteínas, nem gorduras, você só pegou alimentos que fazem parte da dieta e comeu da maneira que você achou melhor. É isso que a gente ensina você a fazer no nosso cardápio tanquinho. O nosso cardápio tanquinho chama cardápio tanquinho de low carb e cetogênica, porque os alimentos que fazem parte dele entram nessas estratégias, mas nele você vai aprender também justamente como fazer escolhas melhores para a sua alimentação, sem ter que contar carboidrato, contar caloria, contar gramas de proteína, calcular o índice de PE da sua comida, nada disso. É uma mudança de estilo de vida para você seguir para sempre, então não tenha esse monte de conta, porque ninguém vai ficar fazendo conta o resto da vida. É para você emagrecer, melhorar a sua saúde e manter os resultados, porque você vai mudar a sua alimentação para sempre. Tem informações sobre esse cardápio no primeiro link aqui da descrição e no primeiro comentário também. Se você está buscando emagrecer e melhorar a qualidade da sua alimentação, vale muito a pena conhecer. E só para fechar, nessa outra imagem que também veio do Cronometer, você percebe que essa alimentação, além de ser low carb, de ter um bom PE, de ajudar a emagrecer e tudo mais, ela ainda é super rica em nutrientes. Esse print aqui também é do aplicativo Cronometer, mostrando os nutrientes desse dia de alimentação. E você vê que tem ômega 3 suficiente, tem vitaminas, tem minerais, tem um monte de coisa que é uma dieta muito mais completa, que não causa deficiência de nutriente nenhuma, é muito mais completa nutricionalmente do que a dieta da maioria das pessoas. Então, se alguém falar que é low carb e vai causar algum problema, é mentira. Na verdade, vai consertar os problemas, vai melhorar o índice de nutrição da sua alimentação. E o índice PE também. Sendo assim, você percebe que o índice PE, essa ideia de calcular o índice PE das coisas, é interessante, é bacana para você pensar na alimentação por uma outra ótica, que você talvez não conhecesse, mas que não é nada para você ficar basicamente obcecado com isso. Você não precisa se prender a rótulos como sou low carb, sou cetogênica, meu PE, da dieta é tanto. Você não precisa se prender a nada disso. Você precisa saber fazer as escolhas melhores. E esses alimentos, por acaso ou não, são os alimentos que vão basear todas essas estratégias de sucesso. Low carb, cetogênica, do PE, todas essas, comida de verdade, páveo, todas essas são baseadas basicamente nos mesmos alimentos e em fazer escolhas inteligentes com eles para você ter saúde e emagrecer. É sobre eles que a gente fala no nosso cardápio tanquinho, que como eu falei, tem link aqui na descrição. No livro do Ted Neyman, ele ainda fala de alguns outros conceitos, ele fala um pouquinho de jejum intermitente, que pode potencializar os resultados dessa dieta. A gente tem um vídeo bem legal também sobre jejum intermitente e dieta cetogênica, que é basicamente como usar a dieta e o jejum da melhor forma para um potencializar o outro. Eu vou deixar aqui na tela ao final desse vídeo aqui. Mas a mensagem principal do livro, você acabou de aprender nesse rápido vídeo, que é mais rápido do que ler o livro todo, todos os princípios que ele mostra para você e também como que você vai conseguir usar a dieta PE para melhorar a sua vida ou não, se você fizer errado. Então comenta aqui embaixo, me fala o que você achou aqui do vídeo, me fala se você já conhecia o conceito de dieta PE, o que você segue na sua alimentação. Vamos continuar essa conversa. A gente responde cada um dos comentários. Vai ser um prazer ter você com a gente. Seja lá no treinamento Tanquinho, que vai ser um prazer ter você lá com a gente no treinamento de cardápio, ou seja também aqui no YouTube. Vou deixar aqui na tela o vídeo que eu prometi para você e aguarde seu comentário aqui embaixo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.